O que é isso? pique dos mandraga original aí mandragão enjoado e xerozão tatuado e lacradão é fuga de lombadão e eles não me pega não seu parça elas comentou um macho amor de amor tá eu e o meu robô tenta pegar mas não pega vai capotar mas não breca tenta pegar vem na porta eu protejo a frente ela proteja as ideias mas não pega vai capotar mas não emprego você a pegada vem na porta pode vir na porta na подписória e quem é que alguém pediu A8 c scared ao te mulho очень é i justiça isso táisations então é a ta bê da tab mas não pega porque vamos lá e Vai conseguir, agora dá pra acelerar, não dá pra diminuir Agora dá pra acelerar, não dá pra diminuir Então corta de giro, com a máscara, com a garupa É o carro do zero, treze, chame, que solta, fome, puta Pode deixar espanado, hoje eu vim pra avisar E o zero, trinta e quatro, fome, irmã, tá rala Então corta de giro, com a máscara, com a garupa É o carro do zero, treze, chame, que solta, fome, puta Pode deixar espanado, hoje eu vim pra avisar E a dez... A banca, o bloco, a favela tá de magala Fico pousado, insisti, vim na porta E nós despista, dando fuga de meia alta A gente quer tentar nos parar É o DJ Pedro e o BDK E se vermelho é todo amor, maconheiro, teus olhos apaixonados De chavo bolou, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado